No último episódio com o Corinthians, depois de ter feito uma partida muito indecisiva com uma grande atuação do Calvo Guedes, a gente vai ter o jogo da volta hoje contra o Vélez, rapaziada, pelas quartas de final da Libertadores. Além disso, teremos um clássico paulista contra o São Paulo e também um jogo muito importante, jogo da volta da Copa do Brasil contra o Bahia, rapaziada. Além disso, teremos Coritiba e Grêmio pra fechar o mês de setembro. Então é isso, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso modo carreira FIFA 23 com o Corinthians. Já peço pra você deixar o seu like que ajuda demais, só assim eu vou continuar a série, beleza? Então clica no like, se inscreve no canal e também ativa as notificações pra você receber todos os vídeos aqui do canal. Inclusive tem vídeo novo todo dia, o horário é meio-dia. Já acessa a playlist que tá aparecendo pra vocês do nosso modo carreira, primeira, segunda, terceira temporada até esse episódio aqui. Confere lá, tá muito bacana a nossa série com o timão, rapaziada. Vamos lá porque nosso primeiro jogo é contra o São Paulo. O Corinthians tá jogando muito bem, a gente tá invicto no campeonato brasileiro. A gente já fez 24 jogos, 17 vitórias e 7 empates, nenhuma derrota, rapaziada. A gente vai pegar aqui o São Paulo. Vamos dar uma olhada na posição do São Paulo nesse campeonato brasileiro. Na nona colocação com 37 pontos. Nosso time tá um pouco cansado, principalmente o meio campo ali, mas tranquilo. Nada que a gente não substitua esses jogadores no decorrer da partida. Vamos lá pra cima do São Paulo, clássico na Neoquímica Arena. Vamos lá, pessoal. Tá valendo o Corinthians versus São Paulo, clássico na Neoquímica Arena. Bora tentar conquistar mais uma vitória. Perdeu a bola, vem o Mendes. Lá vem o São Paulo tentando. Boa bola, saiu o Cássio. Grande defesa, só que tava impedido já. Boa. Olha o Malcom, já girou. Vem o Talisca. Bolão pra Yuri Alberto na velocidade. Yuri pode abrir o Pacardê, pesaça de Jandrei. Lá vem o Mendes, bolão. Luciano girou. Gabriel Neves. Galopo na esquerda, pode até chutar. Prefiro travar a jogada. Gabriel Neves chutou. Cássio busca a bola. Grande defesa do goleiro do Corinthians. E lá vem o São Paulo, tentando chegar. Luciano. Bola na frente. Segurou. Tentou o chute. Valeu, Pedro Henrique. É pressão do São Paulo. Vem o Luan. Pode até chutar. Luciano. Direita. Cássio foi buscar de novo. Lançamento pra ele. Roger Guedes. Vamos lá, Guedes. Na velocidade. Contra-ataque do Timão. É difícil para Roger Guedes. Na frente. Pra Yuri Alberto. Yuri Alberto tentou acabar de ir. A bola vai entrando. Tirou ali a zaga do São Paulo. E lá vem o São Paulo tentando chegar. Boa bola. Foi na bola. Valeu, Pedro Henrique. Meio arriscado esse carrinho, mas foi na bola. Olha o Talisca. Bola aberta pra Roger Guedes. Olha o Guedes. Yuri já devolveu no Guedes. Tabelo legal. Vem ele. Roger Guedes. Pode abrir o placar. Roger Guedes. Jandrei faz a defesa. No rebote o Corinthians. Tentou mais uma. Olha o Malcom. Vai dispara pro gol. Tá lá dentro. Vamos, rapaziada. Aos 41 minutos. O Corinthians abre o placar contra o São Paulo. Grande defesa do Jandrei. No rebote. Talisca soltou no Malcom. Tá fazendo uma temporada incrível pelo Timão. Tá lá, rapaziada. 1 a 0 pro Corinthians no primeiro tempo. Vamos lá, Talisca. Vai passar o Yuri de novo. E Yuri Alberto. O Jandrei. Saiu jogando errado o Corinthians. Vem o Gabriel Neves. Com o perigo. São Paulo descendo. Valeu, Pedro Henrique. Viu que tá meio perigoso ainda. Lançamento pra ele. Lá vem o calvo da Fiel. Roger Guedes. Passou do primeiro. Roger. Vai finalizar. Bateu pra fora. Deixou. Yuri Alberto. Vai passar o Malcom lá em cima. Bolão. Vem o Malcom. Pode fazer o segundo gol do Corinthians. Pra... Na verdade, escanteio. O goleiro pegou essa. E tá lá, rapaziada. Grande vitória pra cima do São Paulo no clássico na Neoquímica Arena. Agora o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. Primeiro jogo que a gente venceu por 1x0. Vai ser complicado. Porque o jogo é fora de casa. E o nosso time tá um pouco cansado. Vamos lá, rapaziada. Pra cima do Bahia na Arena Fontenol. Vamos lá, rapaziada. Começa o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. E lá vem o Biel. Jogador perigoso do Bahia. Biel. Brecou. Já entrou na área. Vai tentar o chute ali pro Biel. 1x0 o Bahia, rapaziada. Primeiro ataque. Mostrando que o Bahia não tá pra brincadeira. Já empata a vantagem. Lá vem o Yuri. Lançamento pro Talisca. Bolão. Pode ter lei do ex. Vem o Talisca. Pegou o goleiro. E lá vem o Bahia. Tentando. Na frente. Cara a cara com o Cássio. Que isso, rapaziada. 2x0 o Bahia. E o Corinthians vai se complicando. 2x0 pro Bahia. O Bahia já tá na vantagem. Tá aquisitado na mão. Mas vamos lá. Olha o Talisca de 3 dele. Ele gosta de chutar assim. Pesaça do Matheus Claus. Meu Deus. Saiu jogando errado. Vem chegando o Bahia de novo. Cássio. Vem chegando o Goulart. Tentando. Ah não. Que demora pra tocar a bola. Vem o Bahia de novo. Cássio. Pega mais uma. Boa. Boa bola, Murilo. Vamos, Corinthians. Deixou. Mais uma. Olha o Talisca. Pode empatar. Tá lá dentro. Vamos, rapaziada. O Corinthians não desiste. 2x2 no agregado. E a lei do ex funciona novamente. Boa bola do Guedes. Talisca mandou um chutaço cruzado pra empatar o jogo. E é isso, rapaziada. Fim de jogo. Agora é pênalti. Bora. Lá vem o Salles. Olha só. Bateu. 1x0 o Bahia. Vamos, Alcon. Vamos, Alcon. Lá vem o Malcon. Só tirou. Vamos, rapaziada. Vem o Ademir. Vamos, Cássio. Mas você vem. O Cássio pra bola. Pegou. Roger Guedes na bola. Lá vem o Roger. Bateu. Golaço. Vamos, rapaziada. Lá vem Diego Rosa. Olha o Cássio. Pegou mais uma. Vamos, Yuri. Yuri Alberto na bola. Yuri correu. Perdeu. Lá vem Chaves. Olha o Chaves. Fez. Vamos lá. Vem Talisca. Talisca na bola. Talisca perdeu. Lá vem Rezende. Lá nos pés do Cássio. O Cássio pega mais uma. É só fazer Guilherme Arana. Vamos lá. Lá vem o Guiarana. Guilherme Arana. Vai pra bola. Bateu. Perdeu. E lá vem Matheus Bahia. Vai tentar mais um. Que isso. Vamos lá, Fausto Vera. Faz esse gol, Fausto Vera. Olha o Fausto Vera. Perdeu, rapaziada. Tá eliminado o Corinthians da Copa do Brasil. Uma cobrança de pênaltis. Onde a gente teve a chance. Porém, a gente não conseguiu fazer o último gol ali. Tá aí, rapaziada. A gente vai dando adeus à competição da Copa do Brasil. A gente perdeu nos pênaltis. O Brusque venceu o São Paulo 3x2. Internacional também venceu ali o Grêmio. O Flamengo ganhou também do Fluminense. E agora é focar no Campeonato Brasileiro. E também a Libertadores. Rapaziada, se você quer aparecer aqui no vídeo. É só você comentar aqui no final de todos os vídeos. O seu comentário pode estar lá. Então já comenta aqui pra você ter chance, beleza? Uma forma legal de interação com vocês. Vamos lá pra cima do Curitiba. Depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis. Era uma eliminação meio que improvável. Não tava esperando, sinceramente, essa eliminação. Mas vamos lá focar nas competições que restam nessa temporada ainda. Vamos lá pra cima do Curitiba, fora de casa. Vamos lá, pessoal. Tá valendo mais o partido do Campeonato Brasileiro. Bora, pra cima do Coxa. Manter nossa invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, bolão pra Yuri. Na velocidade vem o Yuri Alberto. Cortou o goleiro Yuri. Vamos, rapaziada. Tá lá. Goleirão. Falou assim, será que eu saio? Não saio? Ficou no meio do caminho. Yuri Alberto 1x0. Olha o Yuri tentando. Pegou o Luan. Olha o Guedes. Brecou. Linda jogada. Roger Guedes. Podia. Defesaça do Luan. Olha o Renato. Será que é na chapada? Olha o Renato na chapada. Hum, pegando o travessão. Ele é muito bom chutando assim. Ele chega no Coxa. Pelo lado direito com o Moreno. Jogador habilidoso. Fabrício. Mais atrás. Trindade. Bruno vai tentar o chute. Cássio. Não vai pegar o Yuri na corrida. Não vai pegar. Não tem como. Lá vem o Yuri. Roger Guedes. Pra fazer. Defendeu o Luan. Roger Guedes. Clareia a jogada. Já deixou no Yuri. Bolão. Talisca. Puxou. Que isso. Ele demorou demais. Renato no... Ah, Renato. Acerta o gol. É isso, rapaziada. Feito de jogo. Vitória com o placar mínimo. Vai estar lá. Conseguimos uma vitória muito importante pra seguir o Brasileirão. E agora a gente vai pro segundo jogo das quartas de final contra o Vélez. Rapaziada. Lembrando, primeiro jogo a gente venceu por 2x1. Assim, em diferença de um gol. Foi o mesmo resultado contra o Bahia. A gente foi eliminado nos pênaltis. A gente tem que tomar muito cuidado e jogar como se fosse o último jogo do mundo. É que eu acho que é um time um pouco cansado mesmo assim. A única alteração que eu fiz com o Nathan no lugar do Danilo. Beleza? Porque o Danilo tá muito cansado. Principalmente a parte defensiva tem que estar inteira ali com fôlego no máximo. Vamos lá pra cima do Vélez fora de casa. Virou aberto. Passou a passagem do Malcom. Olha o Malcom. Driblou bonito. Bola aberta pro Nathan. Vem o Nathan. Cruzamento no Roger Guedes. Dominou ainda o Corinthians. Vem o Talisca tentando. Foi travado. Vamos lá. Que bolão pra Yuri. Vai ter que chutar aqui mesmo. Yuri! Tá lá dentro, rapaziada. Boa, vamos. Essa consistência tem que ter até o final do jogo, rapaziada. 3 a 1 no agregado. Ai, ai, ai. Entregou a bola o Corinthians. Não. Assim não. Nossa, que entregada que eu dei agora, hein, rapaziada. Ah, que vacilo, meu. Eu fui jogar ali com o João Vitor. Tava esperto o jogador Vélez. Vem chegando o Vélez. Cássio. De novo a Arana. Foi perfeito no corte. Vem chegando o Vélez. Tá com espaço de novo. Cássio. Pega mais uma. Que isso, velho. O cara tá pressionando demais o timão. Tá muito recuado. Vem chegando. Cássio pegou mais uma. Que isso. Tá salvando demais o Corinthians. Vai passar o calvo. Ih, Roger Guedes numa boa pra fazer. Pra aliviar o Corinthians. Tá lá, rapaziada. Vamos. Ufa. Aí, Roger Guedes, mesmo cansado. Foi pra cima. Defina definiu a jogada. 4x2 no agregado. Bolão pra... Que bola, hein? Lá vem o Talisca. Ah, Talisca demorou demais pra deblar o goleiro, cara. Lá vem o Malcom carregando. Vai ele. Já invadiu o Malcom. Vai fazer o golaço pro Corinthians. Aí ficou fácil, rapaziada. Vamos. Pra ficar tranquila a torcida. Porque tava embaçado o jogo. Tava complicado. Malcom, artilheiro da Libertadores. Escapou da marcação. Lá vem o Vélez tentando diminuir. Vem chegando o Vélez. Vai sair o Cássio. Brecou. Soltou mais atrás. Não tem como, rapaziada. Ele é o melhor goleiro. Ih, rapaziada. Malcom tá lesionado, hein? Tomara que não seja nada grave. Vem chegando o Vélez. Pra fora. E tá lá, rapaziada. O Corinthians tá na semifinal da Libertadores. E tá aí, rapaziada. Os resultados pra vocês das quartas. O Racing acabou vencendo nos pênaltes do Inter. Grêmio perdeu pro Palmeiras. O Boca meteu 5x1 no Santos. A gente pode pegar ali o Palmeiras, o Boca ou até o Racing. Não sei. Dependendo da chave. A gente pode ter uma final, novamente, brasileira. Ou na semifinal. Agora a gente vai jogar contra o Grêmio. A gente vai jogar contra o vice do Campeonato Brasileiro. Que tá com 51 pontos. A gente tá bem longe, rapaziada. Né? 64 pontos. É uma vantagem muito boa. Mas vamos lá. Os caras é vice. Tá fazendo por onde? Nosso time tá muito cansado. E o Malco tá lesionado. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar fora. Vamos dar uma olhada em questão da lesão. Se foi grave, se não foi. Porque, assim, é complicado, hein? Que isso, rapaziada. Ah, não. Três meses foram mal. Tá de sacanagem. Já era pra ele essa temporada. É isso, rapaziada. Vamos lá pra cima do Grêmio. Na arena do Grêmio. Vamos lá, rapaziada. Tá valendo. Grêmio versus Corinthians. Líder contra vice-líder do Campeonato. Vai passar, ó. Bolão. Yuri pro... Que isso? Olha só esse gol do Yuri, rapaziada. Que golaço. 1x0 aos 3 minutos contra o Grêmio. Que bolão do Roger Guedes. A bola deu uma quicada. Ele mandou uma chicotada, mano. Sem nenhuma chance pro goleirão do Grêmio. Vai passar o Talisca. Talisca tentou por cima. Goleirão foi bem agora, hein? Olha o Guedes. Nossa senhora, Guedes. Que isso? Nossa. Que isso, Arana? Que bofa foi essa? Vamos, rapaziada. 2x0 pra cima do Grêmio. Galera, eu fiquei impressionado com esse passe do Arana, velho. Cê é louco. Todo cheio de efeito. Yuri tá com a ponta rende, hein? Ih, caiu na área. Nossa, ele não deu pênalti. Meu Deus, que sorte que aconteceu agora. Eu dei um carrinho na área ali, velho. Perigo. Vem chegando o Luisito Soares. Soares, Cássio. Já tá sem estamina. No primeiro tempo. Lá vem o Yuri. Deixa o Roger Guedes finaliza. Não tem como, rapaziada. É o melhor time do Brasil. 3x0 contra o Grêmio. Vamos lá, rapaziada. Começou o segundo tempo. E aquela poupada na rapaziada que tá sempre jogando. Pra dar oportunidade pros caras que tá mais no banco. Chega no Grêmio tentando. Cássio, boa. Vamos lá. Vem Pedrinho. Tentou o chute de longe. Pegou o Gabriel. Vai passar o Danilo. Bolão pra Danilo. Defendeu o Gabriel grande. E o Carlos Augusto levantou. Wagner Love na mão do Gabriel. Vamos lá, Love. Pode ser o último ataque do Corinthians. Wagner Love. Já passou do primeiro. Vem o Love. Ah, ele adiantou muito. Mas é isso, rapaziada. Fim de jogo. Grande vitória pra cima do Grêmio. Fora de casa. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um episódio do nosso modo carreira. Não se esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais. Se inscreve no canal e também comenta aqui pra você aparecer no nosso vídeo. Beleza? Comenta aí que você vai aparecer no próximo vídeo do canal. É isso. Tamo junto e valeu!